Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Hoje eu quero meditar com você no Devocional Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz assim Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também, com ele, todas as coisas? Queridos, dois versículos importantes e amplamente conhecidos de João nos mostram claramente o amor de Deus e a sua proteção para os que nele creem No versículo 31, eu marquei uma parte importante, que é, se Deus é por nós, quem será contra nós? É algo muito forte que João disse, pois o fato de termos a proteção de Deus não nos isentará de ter lutas, de tentarem contra a nossa fé e até mesmo contra os nossos valores cristãos Mas o que ele está nos afirmando é algo que precisamos tomar posse Se Deus é por nós, podem até tentar, mas não conseguirão nos vencer, pois com Cristo somos mais do que vencedores No versículo 32, João destaca a dimensão do amor de Deus por nós Um Deus que é pai e que deu o seu único filho, Jesus, em nosso lugar João segue dizendo, se Deus fez isso com o seu filho, será que não nos dará também, todas as coisas? É importante, meu querido, atentarmos para a afirmação do evangelista quando ele diz Como não nos dará também, com ele, todas as coisas? E aqui está claro, para usufruirmos e conquistarmos todas essas coisas ditas por João É preciso estarmos com Cristo, pois volta a afirmar, com ele somos mais que vencedores Se você estiver se sentindo só ou até mesmo perdido ou perdida em meio às lutas desta vida Lembre-se, você tem um Deus que te ama e que realiza coisas imagináveis Se você se mantiver firme com Jesus e nele confiar plenamente Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Seja com você e toda a sua família agora e para todos sempre Oremos juntos Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso Nós tomamos posse dessas palavras de João Temos o Senhor como o único Deus de nossas vidas E o Senhor nunca perdeu uma batalha Tomamos posse da tua proteção e do teu amor Amor imenso que foi capaz de entregar o teu próprio filho, Senhor Por causa de nós Nós te louvamos, nós te agradecemos E tomamos posse dessas palavras em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja qual for a sua luta Qual for a aprovação que você estiver passando Tome posse dessas palavras Confie em Deus Confie em Cristo Jesus Se eles permitirem, estarei de volta com você numa próxima ocasião Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações diárias das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão